Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, Halao Feira Carreira na Educação, estudante finalista em município de Manatuto. Chefe de Gabinete e Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego, CFOPE, Jacinto Ribeiro Dias Atetan, Feira Carreira Profissional, estudante finalista, importante, estudante, Beledecide, formação no Carreira Profissional, e o futuro vai ter terminado a estudar e nível secundário. Resposta para a sociedade, família e na nação. Feira, não é mais uma natureza da rua. 40% e da Cirona você é orador Cira. Orador Cira bem mais, a nome é orador Cira bem mais aqui, nori Itaba Futuro. Anecã, FDC, Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, e a voz de estudo na Austrália, e a voz índimo, o estado de jovem Cira, a voz de atuária e a licenciado Cira bem mais aqui. Presidente da Autoridade do município Manatuto, Luiz Inácio Henrique Fernandes, encoraja estudantes finalistas Cira, ato investe para o futuro, o decriar RASIC emprego baan. O que é isso? 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 O que é isso?